E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, sejam por mais um vídeo. Zet Bell a gente sabe que é uma história que tem muitos personagens, por conta disso tem muitas e muitas despedidas. A gente sabia que quando o Mamodo perdia, ele não morria de fato. A gente sabia que ele iria pro mundo o Mamodo, porém, como ele não participava mais da história depois que ele perdia, pra gente que tava consumindo a história, era uma morte, né? Então, óbvio que tem um que a gente nem ligava tanto, mas tem uns que já fizeram muita gente chorar por aí. Então, hoje a gente vai jogar o Ufufu aqui e ver qual que é a morte mais... a morte não, né? A despedida mais triste de Zet Bell, cara. Então já deixa o like, se inscreve no canal caso você não é inscrito. E vamos jogar lá, vamos começar. Hum, despedida do Brago contra a despedida do Papo Epúrio? Cara, que injusto, cara. Obviamente ninguém liga pro Papo Epúrio, né? Durante a história, ele é legalzinho, mas, pô, pra ter um apego ao Papo Epúrio, ninguém se importa muito com ele. Mas o que deixa essa cena ser triste demais é a Rupa, né? A sua parceira, que ela viu o Papo Epúrio como um filho dela. Na história, ela chegou a perder o filho biológico dela, né? O filho de verdade, então ela viu o Papo Epúrio como se fosse um filho. Então, tendo essa despedida, foi muito triste por conta da Rupa, né? Porém... Brago. Pô, não tem cama. Brago. Não tem que falar mais dela. Cara, Gorm e Raya. Cara, o Gorm, mano, ele era um vilão. Então, muita gente não ficou tão triste, ficou mais impactado. Mas, eles queimaram o livro dele, né? Pra ele não morrer. Então, aqui é a Mirra agradecendo por ter queimado o livro do Gorm pra ele não morrer, né? Conseguir voltar para o mundo demônio. E, cara, a despedida do Raya foi triste, né? Ele sacrificou tudo mais. Mas, eu acho que eu vou de Gorm aqui, rapaziada. Eu acho que o Gorm tem um peso a mais, cara. Gosto bastante desse... Dos dois. A Mir. O Gorm. Meu Deus. Tem um Ghast aqui. E o Barancha. Cara, o Barancha não é um vilão, né? Ele tava só tentando vencer a batalha. Mas, como tava contra o Ghast pra gente ser os antagonistas, né? Mas, o Barancha foi meio injusto. Porque eles fecharam nele, né? Foi uns três, quatro amados milionários e aí destruíram ele, mano. Então, foi meio injusto o Barancha. Mas, o Ghast, o discurso do que o Maru, o significado... Nossa, isso aqui é um vilão, vai longe, vai longe esse tipo daqui. Cara, Cherish e Hopes. Pô, o Hopes, eu acho que nem deu tempo da gente ficar triste, sabe? O Zion destruiu ele muito rápido, cara. Por exemplo, aqui, a despedida da Cherish já foi criando uma narrativa que ela ia perder, né? Inclusive, que coincidência, os dois perderam pro Zion, né? Tanto o Hopes quanto a Cherish. Mas, tava criando uma narrativa. A Nicole também, que se fez de homem e tudo mais. Então, teve uma história por trás. E aqui no Hopes, simplesmente, eles foram tentar... Cara, velho, o maior erro possível. Você encontrou o Zion e confundiu ele com o Ghast. O cara que ele mais odeia. De forma destruída muito rápido, então... Eu acho que eu vou aqui na... Na Cherish, né? Na Nicole, não, né? Na da Cherish com a Nicole, que foi bem emocionante, cara. Tá, qual que é o próximo? Ai! Hum, difícil, cara. Tipo, a Laira é muito fofinha, né? Porque, se não me engano, ele... Eu esqueci o nome dele agora. É o Albert, se não me engano. O Berto, alguma coisa assim. Ele tirou ela do transe e tudo mais. Mas, teve uma narrativa, mas, pô... Nem vou perder tempo aqui, né? Sacrifico do Bari é uma das coisas mais... Tristes que tem, velho. Despedida do Karudio e a despedida do Yonghei. Forte também, tá? O Karudio morreu mesmo como se fosse um Voltorb, né? Ele usou a magia proibida dele lá. Uma das três magias proibidas de Zatibel. Pra derrotar o inimigo, ele ia morrer, né? Então, eles queimaram o livro dele. Pra ele não morrer e ir pro mundo demônio. E, cara, o Yonghei aqui é a mesma vibe também que o Karudio. Mas, pra proteger, né? O Yonghei também iria morrer, mas... Era o livro dele e tudo mais. O Yonghei foi mais triste. Eu confesso que o Yonghei foi mais triste. Baltoro e Danny. Cara, eu gosto muito do Baltoro, rapaziada. O Danny Boy não chega... É triste, obviamente. É muito triste. Tem até, finalmente, a narrativa. O parceiro dele chamou ele de Danny Boy. Desde sempre. Desde que os dois estão juntos. Aí, finalmente, quando ele sacrifica por todo mundo. Ele fala só Danny, né? Ele não chama mais ele de garoto. Porém, cara. O pessoal ficou mais puto, né? Porque foi uma morte muito jogada. Foi meio forçada, né? Foi um acidente e ele perdeu, né? Então, foi meio jogado. Então, o pessoal ficou mais puto do que triste, talvez. Mas, é bem triste. Por conta da narrativa dos dois. Só que o Baltoro, mano. Foi o Zinho, cara. O Zinho, ele é... Sempre quando ele destrói um livro. Ele deixa os mamudos... Tipo, tudo tem dó, tá ligado? Por mais que o Baltoro era um antagonista. Eles estavam fugindo e tudo mais. Só do Baltoro começar a tremer de medo. E o Zinho não ter dó. Parte o livro no meio, mano. Eu vou no Baltoro aqui, tá? Mas o Danny Boy também é bem emocionante. Hum, eu nem quero ver. Foi mal, mamon. O Dukidu é muito triste, cara. Muito triste. Acho que é o mais triste que tem, velho. Hum, Yopopo... Ah, o Almir é o primeiro mamô do Milenar que a gente vê, né? Não liga muito pra ele. A gente não tem muito contato com ele. Porém, a gente descobre que o Soft está fazendo aquela lavagem nele, né? Então, o Gatio, que é o Magro, conversam bastante com ele. Finalmente conseguem tirar ele desse transe, alguma coisa assim. E é bem emocionante. Porém, o Yopopo e a Adin é bem mais forte, né? Ela falando que ama ele e tudo mais. Despedida... Hum? Cara... Isso aqui é totalmente o oposto, tá? O Magon, ele agradecendo por tudo. Na despedida dele, na morte dele, né? Agradece por tudo. E o Art aqui é o contrário. Ele tem medo de morrer. O Art não quer morrer, né? Então... É bem legal. Caiu os dois contras aqui. Então, desespero com agradecimento, né? Pelo Gatio ter passado esses tempos com o Magon. Então, eu vou aqui no Magon, rapaziada. Eu sei que é muito triste a gente. O Art querendo sobreviver, mas não tem o que fazer. Mas toda a história do Magon, ele não queria deixar ninguém montar nele, né? Ele sempre... Por mais que ele é uma modo da Tribo dos Cavalos. Modo que tem essa função, né? De ajudar os outros. Ele não gostava de ninguém. Ele tinha meio que ódio, talvez. Dos humanoides, dos mamus humanoides, mas por conta do Ghast. Cara, muito da hora. Muito da hora esse painel aqui mostrando tudo o que você fez na história. Ótimo, o Magon vai longe nessa batalha aqui, hein? Cara, o Sarushima é triste, mas o Ren é um pouco mais, né? O Sarushima é triste porque desde o Arco do Faldo, a gente sempre vê ele tentando trazer o Léo, né? O Ryo. Para o lado... Para o lado do bem, né? Mas ele perceber que, pô, mano. Talvez esse caminho não é tão legal, né? Mas como o Ryo sofreu a vasta brau torturado, ele não tinha como não fazer o que ele quer, né? Destruir tudo, matar todas as pessoas do Japão, do mundo todo. Ele perdeu sem conseguir trazer seu amigo de volta. Já o Ren, ele simplesmente foi muito corajoso, cara. Ele foi o único que desistiu da batalha porque o parceiro dele era uma criança e ele não queria que ele se machucasse, né? Então, muito triste a gente ver. Muitos dos Mamodos mais fortes que a gente vê não conseguindo lutar, né? Mas eu acho que eu vou para o Sarushima, rapaziada. Eu acho que o Sarushima pegou um pouco mais, mano. A morte do Ash... Nossa, a despedida do Ashuron ou a despedida do Zion? Fortes candidatos, hein? Tipo, o Ashuron é muito impactante. Muito impactante mesmo. Pois, né? Ou ele dá uma empalada no Klenote antes de ser morto, né? Antes de voltar para o mundo mamodo. Então, tipo, é muito mais impactante. Não fica muito triste. Ele fica até feliz, né? Tu acha que o Klenote vai morrer. O Ashuron perdeu, mas pelo menos ele derrotou o Klenote. Então, tu até comemora, tá ligado? Agora, a do Zion é muito, muito, muito bem feita. É um painel muito lindo, cara. O Gash falando... Cara, tinha uma história inteira. Massacrou o Gash. Fez tudo coisas ruins. Tipo, tirou a memória dele. Mandou uma modus atrás dele. Machucou. Cara, ele fez um caos na vida do Gash. Mesmo assim, o Gash, depois de derrotar ele, falou... Tá, agora acabou. Agora a gente pode ser uma família de verdade. Pô, é muito emocionante. E um começa a chorar de verdade, né? Pô, muito foda, muito foda. Não que a do Ashuron não seja também, né? Caiu atirando. Pô, do Kenshomi... Ou a Kowulu, cara? A vibe do Kenshomi, ele foi mais de cuidado, né? Porque o próprio do Ford tinha falado isso. O Kenshomi, ele ganhou a habilidade mais poderosa de Zatibel. E por conta disso, o Ford tinha falado, né? O poder leva à loucura, à corrupção. Eu acho que é isso que ele falou a frase dele. Então, o Kenshomi, ele ficou muito forte. Ele ficou ignorando os outros. Ele ficou muito soberbo. Cara, eu sou muito forte aqui. Por que eu vou me preocupar? E por conta disso, o livro dele é queimado. Ele derrota o cara, porque ele é muito forte. Por causa da magia dele. Porém, ele subestimou muito. Ele esqueceu que tinha mais alguém e tudo mais. E a Kowulu simplesmente queria paz. Ela queria sair da batalha. E tem a virada de chave do Gash, que era seu rei bondoso, por conta da Kowulu, né? Então, eu acho a da Kowulu também uma das mais tristes que tem, mano. Que ela não quer lutar, né? Acho que a Kowulu foi um pouco mais triste que o Kenshomi mesmo. Mesmo eu preferindo o Kenshomi. Hum? Vocês sabem? Nossa, não tem como, rapaziada. Sei que 99% de vocês iam na Tio. A Tio falando até mais. Até amanhã, Gash. A gente vai se ver amanhã e tudo mais. O mundo mamou, já que já estava no finalzinho da batalha, né? Mas, cara, eu sou o Deus, rapaziada. Nessa cena aqui, ele me ganhou. Foi aqui que ele se tornou um dos mamodos mais queridos pra mim, sabe? Pô, esse painel é muito lindo. Porque a Chita, ela não tem um olho aqui nela, sabe? Ela perdeu um olho num relacionamento abusivo que ela teve, né? Com o ex dela. E olha só os painéis. A gente sempre vê só um olho aqui por aqui, sabe? Pro Deus aqui. Eu acho esse painel tão bonito, cara. Tão bem feito. Depois dessa cena, depois de todos os acontecimentos. Depois que ele fala pra ela, né? Viva ferozmente. Viva sua vida de verdade, sem medo. Você ficar traumatizada com o que aconteceu e tudo mais. Enquanto dessa cena, ela parou de usar o tapa-olho, né? Ela parou de ter vergonha do olho dela e tudo mais. E viver a vida ferozmente, né? Pô, meu Deus. É insano, porra. Ele ganha. Ted e Bionco. Cara, o Bionco. Se vier duas pessoas que gostam do Bionco, eu já vou ficar. Caraca, tanto isso de fã, tudo isso. Não teve muito peso, né? Tipo, ele sacrificou pra ganhar do Demons. Mais porteiramente também, né? Faz sacrifício também, mas... Não tem tudo aquele apoio emocional. Tanto que ele era o antagonista, né? E, pô. O Ted aqui é muito foda essa olhadinha que ele dá. Parceiro dele, cara. Ele já sabe que, mano. Não precisa, tá? Muito obrigado. Só o rolê dele já fala tudo, né? Tipo, o Ted, ele tava quase morrendo. Então, o Gido, ele tava desesperado. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Ted só virou pra ele, mano. Relaxa. Usa a magia mais forte aí e relaxa. Mano, muito foda essa cena. Muito foda. Só ele olhando assim, já aceitando, né? Muito parecido com o 57BL2, com o Aig também, né? Só olha assim pro... Pro Gil e vai de caixa. Cara, Pamon e Penny. E Penny, é uma parte, né? Hum... Tipo, na verdade, é meio triste a do Pamon. Porque ele tava comemorando com o Gash e tudo mais. E o Sofio simplesmente apareceu e queimou o livro dele. Então, antes dele voltar, né? Para o mundo Mamodo. Ele agradeceu. Ganhou um amigo e tudo mais. E a Pathy foi uma redenção, né? Ela era uma personagem irritante demais. Ninguém gostava dela. Mas com o tempo, com o tempo ela foi melhorando. E é incrível. Agradecendo, né? Por tudo que fizeram por ela. Mesmo ela sendo uma personagem bem irritante no começo e tudo mais. Ela sacrifica por todo mundo. É bem legal, bem forte. E o Pamon meio que foi pegado desprevenido, né? Tá. Vamos começar. Vamos lá. É difícil. Essa aqui é difícil, cara. Pô, rapaziada. Vocês vão ficar puto comigo. Mas, oh meu Deus, vai muito longe aqui, tá? Pô, tipo, o Mago é muito incrível. A gente devia ter aquele flashbackzinho dele, né? Da história e tudo mais. Contando por que ele não gostava que os humanos ficassem em cima dos cavalos. Por conta do pai dele e tudo mais. Meio que ele achava que o pai dele era tratado como um ninguém e tudo mais. Mas, porém, ele era muito pequeno ainda pra entender, né? Mas, eu gosto muito desses dois. Bari, Bari. Bari vai muito longe. Mano, o saco feiço do Bari é muito forte. Tá. Não, aqui ele tá safe ainda. Brago. Kido e Pene. Não, Kido também vai longe. Nossa. Ele falando que é um professor. Tá, Coru e Baltoro. Baltoro, a gente fica com mais medo do poder do Zinho, né? Tipo, a gente fica mais com dó dele. Mesmo a gente sendo vilão. Mas o Zinho manda um raio gigantesco, cara. Aqui a gente fica até com dó dele. Ele quase mata o humano junto, né? Só que a Coru, cara, é aquilo, mano. Ela tava sendo forçada a fazer algo que ela não queria. Então, finalmente, ela conseguiu encontrar alguém que simplesmente queimasse o livro dela. E ela, finalmente, se sentia livre, né? É muito triste da Coru. É muito triste, muito triste, velho. Ah, aqui é o Gash, aqui é o Gash. Cara, o finalzinho vai ser muito difícil, velho. E o Rei é o Yopopo. Cara, eu gosto muito do Yopopo. Mas quanto ele gosta de criar personagens que não falam, que não conseguem falar. Só falam uma palavra, tipo um pokémon. Só falam Yopopo, Yopopo. Talvez ele é muito criança, né? Porém, quando ele tava indo e voltando, né? Voltando para o mundo do Mamodo. Depois que seu livro foi queimado. Ele falou o nome da Jean, né? Então, é muito legal. O cara que queria pegar o Yopopo meio que machucou a família dela. Eu não, né? Machucou a família dela. Então, ela pegou meio que raiva do Yopopo por conta disso. Mas, no final, ela falou que ainda ama ele. Mas, ele já tinha ido, né? Bem triste a morte do Yopopo. Porém, o meu rei, ele se sacrificou, né? Para proteger a Tio. Para proteger a Lee-In. Ai, acho que vou de um rei, rapaziada. Ai! Vou de um rei, vou de um rei. Meu Deus, agora vai começar. Semi-final, rapaziada. Brago contra aqui. Vamos lá, rapaziada. Esse despedido do Brago é muito impactante. Porque a história inteira, a gente viu o Brago meio que... Meio que ele sempre falou que não gosta dos humanos. Os humanos sempre atrapalhavam ele. Ele era muito poderoso. Ele é um desmamouro de prodígio. Com certeza, um dos desmamouro mais fortes que tem. E por conta de ter um humano, né? Se o seu humano perdesse, se perdesse o Lee-In, você perderia a batalha. Então, o Brago, ele meio que era nerfado na batalha. Pois ele não podia lutar sozinho. Ele sempre tinha que proteger o humano dele. Não gostava dos humanos. Sempre teve... Toda hora que tinha uma conversa da Shelly com o Brago, dava briga. Foi sempre isso. No final, ela queria lutar ainda. Ela não queria deixar o Brago perder. Ela me pega a mão dela e fala... Não, tá tudo bem. Sem você, eu não teria chegado até aqui. Pô, mano. É muito foda eles perdendo juntos. Eu chorei aqui. Chorei pra caramba. Mas não tem como, rapaziada. A morte do Kido é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Acho que no anime fica até mais triste, cara. É muito triste. Muito triste. Chora no YouTube depois aí pra vocês verem. Cara... Gash ou o rei Gash? Gash é o discurso do Kyomaru. Eles falam... Nossa, forte. Tá, vamos lá, rapaziada. O deus Obari. O Obari, ele sacrificou. Ele podia... O Obari tinha o potencial de vencer a batalha. Ele era um dos mamodos mais fortes. Ele tava muito treinado, né? Ele veio treinando depois que ele venceu... O... O Elzador. Um dos mamodos prodígio e tudo mais. O Obari, ele... Tava tentando buscar algo dentro dele, né? Desde o começo que ele apareceu, ele sempre falava que falta algo nele. Era muito violento. Ele sempre queria lutar com o mais forte. Ele não tava tendo graça. Ele derrotou o Gash. Ele derrotou o Elzador. Derrotou muitos e muitos mamodos. E ele não ficava feliz. Ele não ficava satisfeito. Ele sempre sentia que faltava algo nele, né? Então... Foi protegendo alguém indefeso que ele falou que ele tava completo, né? O Gustavo falando que... Cara, você finalmente encontrou o que você buscava. Você não vai se tornar rei, mas você tem a força suficiente... Pra bater num rei, né? Então... É muito forte. É muito forte mesmo essa cena. Porém, rapaziada... Eu sou muito fã desses dois, cara. Mano, eu sou muito fã desses dois. Foi bom. Talvez eles perdem no final, mas... Por mim, eles vão mais longe ainda. Aqui o Zinho, aqui o Zinho. A redenção do Zinho é muito legal. Tá. Bom, agora é a tru semifinal, né? Mano... O discurso do Keomaru... É muito forte. Cara, ele usa uma metáfora muito boa da... Da Primavera. Tem aquele flashback de toda a história de Zat Bell. Deles lutando, os perrengues que eles passaram junto. E isso não é um adeus, né? Tipo, recomeço. Quer dizer, só um adeus. Na verdade, é uma nova história que tá começando. Tem os dois juntos, né? Então, essa cena é muito impactante. Mas a cena mais impactante ainda é depois dessa. E não tem mais nada. O cast já não tá mais ali, né? É muito forte essa cena. É praticamente impossível. O cara, você vê, sei lá, semanas, meses, rei no Zat Bell. Então, você chega nessa parte e não tem mais nada. Tipo, tá um vazio. É muito triste essa cena. Porém, cara, a cena do Kido, mano... Mano, eu não sei como ela é tão triste, cara. É muito triste. Ele joga no meio, na frente. Ele fala que ama ele. E ele fala que, né... Obviamente, os mamodos são... É a batalha pros mamodos se tornarem rei. Mas o Kido fala que o professor é o rei dele, né? E ele usa uma magia lá que ele sacrifica. Então, mano, eu simplesmente não sei. Qualquer um dos dois aqui que passasse, eu tô feliz já, cara. Mas eu acho que, por conta de ser o Gash, eu acho que o Gash é um pouco mais triste essa cena, sabe? Ah, é que eu... Orodeus. E o final, o Gash contra o Orodeus. Cara, eu acho que o Orodeus foi muito longe, talvez. Mas essa cena é muito triste. Pra falar qual que é mais triste, eu acho que é essa aqui. O final do Gash, que é o Maruto. Essa aqui, a gente até é bem depois dessas palavras, né? Conseguiu mudar a perspectiva de alguém traumatizado e tudo. Porém, não tem como, né? Gash contra o Maruto. Previsível, né? Nem foi previsível, não. E é isso, pessoal. Mano, foi uma rodada boa, foi uma rodada boa. Tem muitos outros mamudos que também tiveram mais fins tristes. Podia estar aqui também, mas foi daorinha, foi daorinha. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E nos vemos num próximo vídeo. Então, comece The Beach B查 diz, né? Dia 1 Tentou a beber mais rápido. Tentou a beber mais rápido. Tentou a beber mais rápido.